Bom dia a todos, nesta quarta-feira a presidenta Dilma Rousseff se reúne logo mais às 9h30 da manhã com o ministro da Secretaria da Micro e Pequena Empresa, Guilherme Afif Domingos. Os dois participam às 11h da manhã da cerimônia de comemoração da adesão de cerca de 5 milhões de pessoas ao Programa Microempreendedor Individual. O MEI é um programa do governo federal que formaliza e atende pequenos empreendedores de forma simplificada e com redução da carga tributária. Às 15h, a presidenta vai receber o empresário suíço brasileiro Jorge Paulo Leman. E às 17h, a presidenta se reúne com o presidente mundial da Siemens, Joe Kaiser. Daniela Almeida, direto do Planalto. Legenda Adriana Zanotto